Abre a garagem, só tromba a trambolha Com osso em carenagem, tem transalpe, tem caoli A da pilotagem, se o baile moia Mas não é qualquer um que toca os cavalão de troia Abre a garagem, só tromba a trambolha Com osso em carenagem, tem transalpe, tem caoli A da pilotagem, se o baile moia Mas não é qualquer um que toca os cavalão de troia Só piloto de fuga, que tem desbravado Um jet na favela sem quadro ter levado Do sol ou na chuva, os menor é treinado Acelera na curva, tá pronta pra voar o foguete depenado E os menor tá na bruxa, puxa puxa caprichado Aqui no gajo a rua chega e nós deixa esses bode com fundo lixado E na sequência nós puxa, um chapa fica relaxado Pra curtir a brisa do vento antes que o tempo tenha fechado Nós tá na luta, nada que é roubado Acabou de chegar uma FC pra com uma transalpe prata e foi tudo comprado Abre a garagem, só tromba a trambolha Com osso em carenagem, tem educade, tem caoli A da pilotagem, se o baile moia Mas não é qualquer um que toca os cavalão de troia Abre a garagem, só tromba a trambolha Com osso em carenagem, tem educade, tem caoli Alta pilotagem, se o baile moia Não é qualquer um que toca os cavalão de troia Abre a garagem, só tromba a trambolha Com osso em carenagem, tem educade, tem caoli Alta pilotagem, se o baile moia Não é qualquer um que toca os cavalão de troia Só piloto de fuga, que é desbravado No jet na favela, sem quadro ter levado No sol ou na chuva, os menor é treinado Acelera na curva, tá pronto pra voar o foguete depenado Os menor tá na bruxa, puxa, 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 caprichado Aqui no Graja, o arte é grau e nós deixa esses botes com o fundo lixado Na sequência nós puxa, um chapa fica relaxado Pra curtir a brisa do vento, antes que o tempo tenha fechado Nós tá na luta, nada que é roubado Acabou de chegar uma FC pra com uma Ducati Prato Põe tudo comprador, abre a garagem, só tromba a trambolha Com osso em carenagem, tem educade, tem caoli Alta pilotagem, se o baile moia Não é qualquer um que toca os cavalão de troia Não é qualquer um que toca os cavalão de troia Não é qualquer um que toca os cavalão Ô PENTA происходит E eu te amo eite de moedas E eu te amo eite de moedas E eu te amo eite de moedas